Pega a visão, ó Você é meu tesouro, sempre esteve ali pra me estender a mão Vá, se não se perde nas palavras, querendo ser, mas quer rapaziada Aqui é o certo pelo certo, senão sua cabeça vai ser degolada Então vá, se não se perde nas palavras, querendo ser, mas quer rapaziada Aqui é o certo pelo certo, senão sua cabeça vai ser degolada A visão, não se iluda não, com todos que vem apertar sua mão Muitos se dizem parceiro, mas tá com você só num momento bom Num momento de decepção, é um ou dois que vai estender a mão É melhor tu fechar com a rainha, porque só ela aqui é de coração É muito louco esse louco mundão, cuidado pra não tropeçar na emoção Minha rainha, você é meu tesouro, sempre esteve ali pra me estender a mão É muito louco esse louco mundão, cuidado pra não tropeçar na emoção Minha rainha, você é meu tesouro, sempre esteve ali pra me estender a mão Vá, se não se perde nas palavras, querendo ser, mas quer rapaziada Aqui é o certo pelo certo, senão sua cabeça vai ser premiada Então vá, se não se perde nas palavras, querendo ser, mas quer rapaziada Aqui é o certo pelo certo, senão sua cabeça vai ser premiada Aqui é o certo pelo certo, senão sua cabeça vai ser degolada Tá ligado? É mais ou menos assim, ó, pega a visão Vários sapo pula alto e parasita quer sugar Vários louco emocionado agora quer vim gostar Nós conhece os verdadeiros e sabe os fiel de fechar Quem nunca te abandonou e jamais te abandonará Vários sapo pula alto e parasita quer sugar Vários louco emocionado agora quer vim gostar Nós conhece os verdadeiros e sabe os fiel de fechar Quem nunca te abandonou e jamais te abandonará No contato é várias multa na agenda do celular Umas me chamam de amor, outras me chamam de CA Pode vir que a noite é nossa, já vamos negociar Vai pagar com o Curvisão, vai pagar com o Xereca Vai pagar com o Curvisão, vai pagar com o Xereca Oi, vai pagar Oi, vai pagar com o Xereca Oi, vai pagar Oi, vai pagar com o Xereca Vários sapo pula alto e parasita quer sugar Vários louco emocionado agora quer vim gostar Nós conhece os verdadeiros e sabe os fiel de fechar Quem nunca te abandonou e jamais te abandonará No contato é várias multa na agenda do celular Umas me chamam de amor, outras me chamam de CA Pode vir que a noite é nossa, já vamos negociar Vai pagar com o Curvisão, vai pagar com o Xereca Vai pagar com o Curvisão, vai pagar com o Xereca Oi, vai pagar Oi, vai pagar com o Xereca Oi, vai pagar Oi, vai pagar com o Xereca